Muita paz a todos, discorreremos hoje em respeito ao estudo doutrinário com relação aos atributos da divindade de Deus, cuja inspiração retiramos de O Livro dos Espíritos, páginas 68 e 69, Editora Fri, 92ª edição. Deus é perfeito em todas as suas qualidades. Se houvesse alguém superior a ele em quaisquer minúcia de perfeição, este alguém o teria criado, então não seria propriamente Deus. Então Deus é a causa primária, é o princípio de tudo, é eterno. Compreender a natureza íntima de Deus, porém, nos falta ainda termos humanos. Um dia nos será dado a compreender os mistérios com relação à natureza de Deus, Quando tivermos a alma depurada, quando fomos capazes de pensar e de sentir conforme o amor do Cristo. Mas, apesar de nossa pouca evolução, apesar de nossas inúmeras limitações para definir um ser que já é isento de quaisquer resquício material, que é plenamente um uso espiritual, Deus nos conferiu através da ciência, da doutrina espírita e de outras, também outros segmentos religiosos de respeitável ascendência, alguns atributos que nos faz compreender algo em respeito à natureza de Deus. Por exemplo, Deus eterno, ou seja, ele não teve princípio nem teve fim, ele existe de toda a eternidade. Deus é imutável, ou seja, ele não está sujeito a mudanças, ele é precisamente o sumo, o maior imperfeição. Então, tudo que promana de Deus, tudo que é Deus é perfeito, é imaterial. Veja bem, Deus já atingiu uma condição imaterial. Ensina-nos os bons espíritos, através das obras da codificação, que mesmo os espíritos desencarnados, ainda carecedores da veste e do corpo perispiritual, o perispírito ainda é matéria, muito embora na sua condição quintessenciada, no seu máximo apuro. Se já nos é difícil conceber a matéria quintessenciada, e ainda nos falta a terminologia humana para conceber algo que não tem mais quaisquer ligação intrínseca com a matéria. Então, Deus é imaterial, é único, ou seja, o paganismo não é uma doutrina verdadeira. O paganismo foi uma forma que os antigos, principalmente nos povos gregos, interpretavam aquilo que existia, os fenômenos climáticos, os fenômenos que ditos por sobrenaturais, ao sabor da inteligência, da infância intelectual. O Deus do trovão, o Deus do mar, o Deus do amor, o Deus das paixões, essas divindades nada mais eram que uma forma ainda de interpretar atributos ainda correlacionados com a sua natureza humana. Já o Cristo nos traz o divino ensinamento, Deus é pai, Deus é único e somente ele, parte dele, toda a criação. É soberanamente justo e bom. O que significa pensarmos num Deus soberanamente justo e bom? Significa meditarmos que as leis de Deus são perfeitas e sendo as leis de Deus perfeitas, tudo o que nos ocorre e tudo o que merecemos chega através da lei do mérito. Tudo o que está escrito na obra é uma assinatura de Deus. Diz Joana de Ângeles que a flor é uma assinatura de Deus, da sua beleza, da sua ternura, da sua sensibilidade. Não pode escondir um quadro com um pintor. Um belo quadro revela a natureza de um engenhoso pintor. Então, a doutrina dita panteísta, aquela que diz que Deus seria a reunião de todas as coisas, seria fazer do muito o que nós somos no pouco. E Deus é único. Então, o panteísmo também cai por terra quando tenta reunir tudo para dizer o que é Deus, quando Deus é o princípio de tudo. E neste ser imaterial, neste ser de grandeza moral, neste ser de sublime essência, depositamos nele a nossa confiança, a nossa esperança. Ele deixou escritas as leis no cosmo, ou seja, do pequenino átomo à estrela solar, há um intercâmbio, há uma interrelação, há uma analogia de princípios fundamentais que revelam a sabedoria do Divino Autor. E se nesse quadro ao qual pintamos o plano terrestre, há verduras tão belas, há flores perfumadas e graciosas, e há águas plácidas de um lago sublime, no reverberio da luz solar, Deus é o exímio pintor que escreveu um ponto que somos nós, riscando no universo até que alcançamos um desenho de uma bela e sublime perfeição. Do átomo ao anjo nós caminharemos e Deus é eterno e imutável. Um abraço fraterno que Deus nos abençoe a todos do amigo espiritual. Um abraço fraterno que Deus nos abençoe a todos.